Música Fala pessoal do Cojo Casal Game, tudo bem? Quem fala é o Gregório Eu sou a Erika Estamos aqui pra continuar Lies of Peer Estamos ambos gripados jogando depois de dias Então Vai ser uma gameplay muito interessante Provavelmente Vamos continuar aqui o Lies of Peer É só Pelo que eu me lembro a gente seguir aqui É, eu abri o atalho De um lado ali, alguma coisa assim Se tem item aqui É porque eu não fui ainda Isso ai é a praça do inicio? É Eita merda Eita Eu to com alma pra alguma coisa ou não? Então ta bom Opa 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 E Dark Xbox Nossa senhora esqueci desse nome horrível Meu deus meu nick ta horrível Desculpa Não foi o eclipse de vocês Vamos lá Então Aqui é tão ruim que ele nem quis vir Não vi nada Atrasou, deu bolo em nós Aposto que ele foi lá no Canadá Nos Estados Unidos Agora aqui Desculpa É a nuvem do Alan Ele 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 Vamos jogar o potente Pois é Mostrar bem ele Ele deve estar aí Eu estou buscando Começaram a ser duas Já sabem O que é que é que é que é? Ok. O cara é problemático. Ah, 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 do batardinho. Descendo aqui. Ah, tá. O cafezinho ficou pronto. Quente, quente, quente. Meu Deus, o emote. Delícia. É, recuperar as coisas aqui. Sete mil. Sete mil eu não faço nada com sete mil, não. Tudo bem. O que é isso, Greg, o que é? Opa! Eu não acredito que... Desculpa. Mesmo se a... O que é isso? É, coca. Café. É, café. Calibre, prefiro... Ah, tá. Funho da Pameli, que loucura. Saiu daqui. Pra... Oi, Marlonzito. Olá, Marlon. Vamos usar pra comprar que bagulho. Onde que é mesmo? Pai, sonho. Pronto. Resolver um negócio aqui que tive que resolver. Tudo bom, Arturis? Vamos ver... Um dos três meus irmãos, tá? 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 É verdade, Marlonzito. Só virou a da Xbox, né? Quebra-mãe, senhor. Quebra-mãe, senhor. Quebra-mãe, senhor. Isso era o lugar de transporte de trabalho, perto de Crot Central Station. Talvez isso é por isso que os papéis estavam tão fechados por atacar no lugar durante a primeira vez. Mas eu não vi mesmo. Eu não sabia o escala de tudo. Então vamos adicionar aquele espérito a nossa lista de trânsito e bizarro acontecimentos em Crot e... Continuando. Novidades, você já viu os coelhos? Algo me disse que não vai estar aqui, senhor. E eles. Isso. Agora que virou o quarto dos bichos, vejam só. E o Gregório? Exatamente, aqui em cima, aqui tá, porra, difícil comigo na frente, né? Aqui tá os coelhos, olha lá. Tem um ali. Aqui tá os porquinhos da Índia. E ali tá a baroteia, rapster. A baroteia. Os porquinhos da Índia. E os coelhos. E eu, não que alguém se importe. O Gregório é o seu pet shop, pois é. Inclusive, tá bom de vir. Uns dias a gente tá vendendo coelho. Por quê? Porque eu não sei o sexo dos coelhos, não? Ah, tá. Não tá não, Gregório, confia. 10 reais pra ver os animais. E pro Gregório, vocês pagam quanto? Ah, pois é, isso que já, já, tão me deverou. E é o que eu não pode, ó. Ó, ó. Tá bom, Gregório? Depois eu vou pegar e usar o problema. Ah, essa merda volta. É igual que a espelha lá de baixo. Ah. Meio ruim. Tô arrebentada. Que é a gripe, tô doando. Não tem nada aqui. Ninguém é nada. Não, obrigado de nada. Não precisas pra falar, tá? O motor PC é mal. Entendi. Entendi. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Tem novidades? Oi, Alpha Troll Caraca, dá Vai ser pai, putz Vou adaptar com ele Ah, imagina Vou pra uma casa na praia dia 5 Vou ficar até dia 12 Aí era o lugar do palhaço? Acho que é Não, não, não Não, parece Mas porque é aí Ah, é dia do Enem Ah Deixa eu levar a casinha aqui Mas eu não posso te errar, não Ah, tá Eu nunca fui mal no Enem, acredita? Eu também não Nem eu Você então café, descafeinado? Pergunta por que a gente nunca foi mal no Enem O que eu nunca fiz? O que eu já estava alugado na minha casa? Estava alugado na casa e minha tia que mora às vezes Nossa, você vai ficar O nome que também vai Eita Vamos ficar pra fazer o Enem Digo, fez a escolha certa Isso Não, não, não Não, não Vamos morrer Eu não estou de novo Pois é Nossa, eu não quebrei esse negócio já Não faz tempo É indo de Marlon Ah, mas se tu for pensar por esse lado aí Mas você já está no terceiro ano? Está no segundo Está no segundo? Então tu pega de vir ir para casa na praia Não, não tinha sido que eu estou no segundo Você está no segundo Você deveria ir para casa na praia Tá Pega o Enem depois Pega o Enem depois Faz questão Já está no terceiro É Não fala nada, patrão Ninguém viu Eu medo até o meu aleatório da redação Eu nunca entendi isso Assim, para ser bem sincero Mas Não é Poder aparecer aí E atrás Vou largar a cara Por um bar Eu nunca entendi a cara Então Eu nunca vou largar a cara As trocentas mortas do lugar, ele não tem nenhum molde É, falando em morte, não tá aí. É, é teu trabalho. Ah, não tem nada, não tem nada, ele pra cima acho que não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Ah, é o Bastal. Oh. Ah, é o Bastal. Ah, é o Bastal. Muito obrigado. Ela caiu outro dia desistindo no meio do caminho. Eu não fico usando essas ampoula não, esse bagulho, mano. Boa tarde. Só um minuto, tá? Incrível. Meu Deus. Tá quase 20 gente, vai que dá. A resposta dela puderá, cai. Falta de AK Teresonado. É. Estudem gente, se vocês não pararem a fazer o nome no Twitch. Ah, eu tô por aqui com esse atalho agora. É. Mas e aí que ele tá achando do jogo? Excelente! Excelente! Pra mim, dará um momento sem poder Caraca, o negócio acabou com a garra do nada Ah, nossa, remela Vai fazer live na Twitch Mas só por diversão mesmo É igual a gente A gente quer por diversão Aí é só fazer live mesmo Porque a diversão é boa É igual É igual É igual É igual Ah, liberou o bagulho aí É igual 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 Mas não falei Greg, não sei se você respondeu Mas o que você tá achando do jogo em geral Tô gostando Tô gostando muito Tô gostando muito pra mim O que eu joguei até agora é o jogo do Amigo Até agora De tudo que eu joguei é o jogo do Amigo Tô gostando muito Caraca O Drakai tá enchendo o nosso saco como sempre Que que aconteceu Que que aconteceu Que que aconteceu É o Nemys É, não é? O cara Comigo é assim Vai de um, vai no outro Ih, tem isso Acho que é porque você bateu na No vidrinho Pois era Quer dizer, não sei o que vocês estão falando aí Argumento Depois você vem falar que você tem medo de redação do Enem Olha seus argumentos, minha filha Achei que tivesse uma passagem Ah, não, aqui já foi, então eu subi Vai ter um local Que eu não explorei, que eu prefiro voltar Boa tarde É, porque foi nas costas Você sabe qual capítulo desse bagulho? Eu estou no 9 Ah, tá Onde esses caras dão 500? Hum Ah, não fiz Ah, não fiz Ah, não fiz Ah, não fiz Ah, isso Ah, isso Isso é onde? Olha... A menor ideia... Eu estou chegando no laboratório maluco. Deve ser. Hum? 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 Tá... Seria legal esses cubinhos de onde vem aquela escada Afinal tem 11 mil almas minhas Por aí Aqui eu volto de onde mesmo? Ah vocês vão tudo desferrado, vamos matar esses cubinhos Chatice irmão O corpo só vem na primeira então Por que eu to perdendo uma alma por favor? Eu nem sabia dessa Deixa eu nascer para descobrir onde eu to aqui Tem essa que perdeu? Estava com 10 mil níveis no 9500 Roubaram João Aham As coisas aí, você vai reto Meu Deus Meu Deus Esse jogo é muito bom de caminhos Ficamos Aqui só me ressequir Tá? Negócio que eu venho escondido de fim Eita Ferro Ah, faz sentido né, caminhante de uma vez Tá? O que? O que? O que? O que? O que? Vamos lá. Eita. Muita cena pra pouco dano. Dá bem. Você pega. Achei que o Gregor estaria no Lords of the Shadows e não acabou nem o pinto. Acabei nisso aqui. Vou ter que devastar Filch. Perrou aí. Perrou de novo. O hotel está sob ataque. Todo mundo está em perigo. Vamos para o hotel. E rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem tempo para perder. Oh não. Oh não. Ei. Ah. Então. Há algo horrível em frente do hotel. Talvez seja ruim. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Vamos lá. Um dia mais de 5 dias na cidade de Grog, mas o rei acha que essa rádio pode ser uma coisa mais próxima. É tudo sobre ver o caminho. Essa é uma coisa que deveria ser fácil. Você já viu o suficiente. Se a sua resposta é correta, essa flor azul tem várias maneiras de se fazer. O que é isso? É um pouco mais forte. Muito bem. Eu vou te dar um pouco. Muito bem. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. A boleta voltando é fogo. E comprei nintendo agora aqui? Ah tá. Dá aqui sonhando. Nem é aqui. A boleta voltando é fogo. 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 Então o que está acontecendo agora? Vamos voltar ao hotel. A boleta é fogo. A boleta voltando é fogo. Achei muito estranho. Quase só. Aquela outra que você lutou lá em cima. Achei que ela fosse ilusionar mais vezes. O que? Aquela outra lá de cima. Achei que ela fosse criar mais ilusões. O pior é que... Ainda apareceu um NPC depois que eu matei aquele cara. Caiu do negócio. Estava na arma dele. Ah tá. Vamos ver o que acontece no hotel. O que acontece no hotel? Olha o que acontece. Você está vivo. Eu estava preocupada porque eu não ouviu de você. Foi o raposo, o gato e o raposo. Mas, realmente, eu... Primeiro, vá para o segundo piso e me assine. A Antonia pode conhecer uma passagem secreta. Primeiro, vá para o segundo piso. Primeiro, vá para o segundo piso. Não, eu vou ter agora... Do nada para o jupar. Acendi de novo aqui. Está vindo, né? Parece que ela está toda plena. O hotel destruído e ela plena. Ali eu já peguei tanto negócio que deve ter como upar mesmo. Mas acho que ela não está aqui, né? Não tem ninguém aqui, né? Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Já tem isso aqui? Ah, já tem. Lá, 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 lá. Aqui. Lá, lá. Só água. Aqui. Aqui. O que eu vou usar é mais interessante Vou gastar também não Antônia subiu de escada rolante ali O Zé Ruela que ocupava minhas armas O que eu vi foi um dos sequestradores Então enfim Vamos encerrar esse vídeo por aqui Matamos aquele boss bem tranquilinho Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau